A casa que não tem mulher A gente só pensa besteira Perde o gosto de viver Ficar sozinho aqui sem ela É melhor mover A vida que estou vivendo É vida de cão É um verdadeiro inferno Esta solidão Onde a saudade chega Felicidade não vem Nas trevas eu estou vivendo Longe do meu bem Preciso viver mais a vida E não reclamar Esquecer os sofrimentos E falar com Deus Só o seu poder divino Pode dar a solução E colocar felicidade Em meu coração Em meu coração Para dar o seu poder divino Para dar a solução Em meu coração Para dar o seu poder divino Obrigado.